Cante começa, vai ser a última semifinal porque a final vai ter três finalistas, certo? Quem quer batalha boa grita, sangue! Vou, 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 vou. Aí! Esperei muito por essa batalha que o cara te dispara, só que cê é o otário e vem fazendo essa cara. Infelizmente não mandou uma rima boa, não é com essa cara que vai honrar sua coroa. Falou? Vá aí menino, eu já te ensino, vou mostrando o rap pra você que é genuíno. Aê maluco, eu tô na minha, o papo é coroa, vai pra igreja, tenta virar coroinha Por quê? Por enquanto não, eu tô bonado, nunca que cê vai vir ganha aqui no meu reinado Otário, eu tô ruinado, agora eu vou matando meu mano esse desgraçado Por quê? Essa era uma batalha esperada, pena que foi contra uma pessoa desesperada Não é uma pessoa desesperada, sei que cê quer o nocivo, é uma desesperada Aê, demorou, mas o seu ganho, pode ter certeza que de você é que eu não apanho Falou de coroinha, cê quis correr o risco, só que agora eu te dou checkmate, é com o bispo Aê, cê tem que manjar da hierarquia, e para de fazer essas suas rimas porcaia Foi uma batalha esperada esse cuzão, quem espera sempre alcança, só que não Aê, quem fica pra cima vez, cê sabe que eu faço as rimas camarada que você nunca fez Ó a peita, pode ver que a rima é lerda, é o mecha ou merda, isso aqui é o mecha ou merda E aê, e aê, essa é a pergunta E aí, cuzão, tá foda, hein, quem é o Kante? Vamos lá Barulho pras rimas do Kante Barulho pras rimas do Jafari 1x0 Jafari, Jafari recomeça Eu quero ver, eu quero ver Sank Barulho pras rimas do Jafari Falou de coroinha É igreja o seu lesado Só que eu acho que pra isso você não tá preparado Pode pra que você não manda um improvisado É igreja, mas capoeira e você vai ser batizado Aê, sem maldade, você não tem culhão De fazer rima desse jeito aqui há milhão Então vê se aprende comigo aqui, filhão É igreja, você tá rimando com seu Deus Primeira comunhão Aê, sem maldade, você sabe que eu vou aqui Sempre na tranquilidade O beat até para, só que a gente não Tá fazendo uma rima aqui sem vacilação Aê, sem maldade, você é zoado E mesmo o beat parando na rima eu não consigo ser prejudicado Oh, mantém Termina essa Aê Aê, truta, rap é minha paixão Falou do nocivo, hoje eu te descarrego no caixão Aê, truta, rap é minha paixão Truta, você não tem qualidade Ficar feliz e triste não é bispo É bispolaridade Aê, sem maldade, menino Vai fazer liga, irmã da hora E agora eu te ensino Mano, eu tava na minha Pode ficar com seu bispo, mato você e ele Ou, minha rainha Aê, sem maldade, você não é capaz Aê, otário, é minha vez Se é bispo, sua mente é presa Então foi para o xadrez Ai, papai Fudeu, fudeu, fudeu E aí, família, vamos fazer a votação, certo? Barulho para as rimas do Jafari Barulho para as rimas do Kante E muito barulho para esse terceiro round Da hora, da hora Tirando o paru aí que vai ser bate-volta, certo? A moda antiga Beatbox do Kondo e Yuri aí Satisfação do é Que tá representando como sempre Oh, deixa no beatbox Essa batalha inteira, mano Vai ficar Deixa nele É porque é bate-bola Por favor, não bate não Não, não, não Não, 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 não Você falou de xadrez Isso todos sabem Vou derrubar as suas duas torres Osama é Bin Laden Aê, puta Sem inteligência Pra fazer um verso assim Você é só a prepotência Demorou, sua casa cai Não é, Osama Você só conhece a torre do Wi-Fi Aê, puta Você tá com a fama Hoje eu mudo o jogo E honro a minha dama Demorou, você não foi racional Você honra a sua dama Mesmo a que te abandonou Antes do nacional Você tem saudade Você não tem noção Te abandonou E você ficou em depressão Demorou, faço improvisação Irmão, eu até entendi sua construção Só que você não faz o seu versado Minha mãe me abandonou E pelo rap eu tô adotado O rap te adotou Prestou atenção O Libor é seu irmão E eu não quis pagar pensão Por isso que eu falo Que cê sai do trilho Deu milho Por isso que aqui eu não descarrilho Demorou Só mais um andarilho Não quis pagar pensão Só mais um pai otário Que não vai ver a infância do filho Vou terminar falando de pensão Com seus versos ele ri Com os meus versos eles pensam Você quer que o memo ganha de mim Então seja mais capaz Que essa rima de pensão Mandei há três anos atrás Vai tá tudo bem Comete suicídio O que cê faz Cê aprendeu com meus vídeos Demorou Demorou Você se desesperou Aprendi com você Eu canto e venho E te superou Aê vai vendo Que sua ideia Aqui foi furada Mandou três anos atrás Mas é uma rima Bem elevada Palmas pra essa batalha Porra Isso que na hora Que batalha amostra Que batalha amostra Sem mais delongas Salve Yuri Muito obrigado Salve Puta que pariu Sem palavras Aê família Sem mais delongas Vamos fazer a votação Barulho Pras rimas Do Jafari Barulho Pras rimas Do Kante Kante É a terceira Finalista Estátua pra batalha Parabéns Parabéns Se tiver outra Eu vou falar É isso Aleve mano